Para você ter um canteirinho desse daqui, 30 centímetros de altura, a gente fez uma mistura com três partes de terra, duas partes de adubo e esse adubo a gente usou esterco de aves aqui nesses canteiros. Aqui ele é todo de alface lisa, só que aqui nesse cantinho como tinha ficado sem muda eu coloquei essa crespa aqui do lado e aqui eu fiz mais um canteirão de alface crespa. Então três partes de terra, duas partes de adubo, misturei uma parte de areia, por quê? Para ela não ficar muito empedrada, então essa parte de areia deixa esses canteiros bem mais soltinho, a terra fica solta, o substrato fica bem bom e depois de 30 dias eu...